O que é o Brasil? Olha o sol do Brasil que nos conduz, alerta os roteiros do Brasil, alerta, erguei para o ideal os corações em flor, a mocidade ao sol da pátria já desperta, a pátria consagraia o vosso eterno amor. Por entre os densos bosques e verges folhidos, ecoe nossas vozes de alegria e intensa, e pelos campos fora, em cântico e sentido, em sonho inovante, a nossa pátria imensa, alerta, alerta, sempre alerta. Um, dois, um, dois, rata, flã, do arrebol, escoteiros, verde, a luz, rata, flã, olha aí o sol, no Brasil que nos conduz. Rata, flã, do arrebol, escoteiros, verde, a luz, rata, flã, olha aí o sol, no Brasil que nos conduz, unindo o passo firme a trilha do dever. Tendo o Brasil feliz por nosso escopo enorme, passamos ao futuro, em flores antever, a nova geração jovial, confiante e forte. E se algum dia acaso, a pátria estremecida, e súbito pra dar, alerta aos escoteiros, alerta respondendo. A pátria é nossa vida, e as almas empregadas, iremos pra gente inteiros, alerta, alerta, sempre alerta. Um, dois, 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 um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto